Boa noite a todos, tudo bem? Estou aqui no leito de um córrego que ele já está seco, já tem um bom tempo e eu posicionei duas câmeras de trilha, uma bem aqui e uma segunda câmera ali dentro, ou seja, o córrego quando está na sua normalidade ele passa por dentro dessa galeria e como agora está seco os animais passam por dentro dessa galeria porque ela ainda está úmida à procura de água. E para tentar filmar uma paca com visão noturna eu trouxe essa banqueta e permaneci sentado aqui e a paca ela desce nessa direção, eu já sei que ela desce por aqui para entrar na galeria e ela me percebeu como ela estava numa parte bem mais alta e eu numa parte mais embaixo, ela deve ter me avistado ou então sentido o meu cheiro, ela ficou lá em cima, permaneceu lá por uns 20 minutos, eu só consegui filmar ela com visão noturna somente os seus olhos, parte do focinho, enfim, o brilho dos olhos da paca e ela saiu naquela direção, naquela moita e foi embora. E eu fiquei até esse momento, agora já vai dar 22 horas, eu estou sentado aqui tentando filmar uma paca. Pessoal, só por isso já vale like no vídeo, compartilhe também os vídeos, por favor. Já são quase 22 horas e como aqui é bem arenoso debaixo da galeria, caso algum animal viesse pelas minhas costas eu não ia perceber, por exemplo, a onça ou qualquer outro animal, então eu fiz uma barreira com folhas de imbaúba, caso algum animal passasse por aqui em direção onde eu estava sentado lá na frente, ele ia fazer barulho nessa folhagem e eu ia perceber. E por aqui segue o leito do córrego, como eu disse, já está seco há um bom tempo e a água está muito, mas muito longe daqui. Ontem eu tentei chegar na água e se encontrava alguma poça d'água para baixo, mas andei um bom pedaço aí e eu desisti e não encontrei. E os animais passam por aqui a procura de água, a anta, o cateto, a paca... Mas é isso aí. Espero que vocês compartilhem todos os vídeos do canal, também deixem o like, o esforço para estar aqui até 22 horas, 10 horas da noite, desde anoitecer e praticamente não ter tido sucesso em fazer o vídeo da paca com visão noturna. É isso aí. Um grande abraço e vou deixar na sequência do vídeo o pouquinho que eu consegui filmar da paca ali em cima com visão noturna. Ok? Abraços! E aí Tchau. 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 Tchau.